Previsão de 9 de setembro a 15 de setembro. É uma semana que começou com algumas dificuldades, mas que, apesar dessas dificuldades, alguns desgastes, porque, olha, é tudo a maneira como você pensa e vibra, então joga fora isso, cuida melhor de você com a prática da semana. Apesar de tudo isso, aqui tá mostrando que vai ter algumas melhoras, vai ter algumas entradas de dinheiro, faça as coisas com vontade, com atração, com alegria, mas é uma semana que é pra você prestar atenção na hora de você agir. Pensa antes de agir, ok? Qualquer coisa, vem fazer uma consulta comigo, que eu te abro mais, te abro os caminhos, mostro como você fazer isso, ok? Namastê.